Moda em alfaiataria diretamente do fabricante aqui no Brasil, essa loja é show oriental. Temos uma super variedade. Calças, camisas, coletes, conjuntos, shortinhos também, tá gente? A loja é enorme, tem muita coisa linda. Vou começar mostrando algumas opções de calças em alfaiataria, já acompanho sim. Essa daqui é R$ 60,00 no atacado, tá? Tem a partir de R$ 55,00 aqui na loja, depende do modelo. Essa daqui é R$ 60,00, já acompanho sim, Tim também. Olha que linda, tamanha SPMG. Essa daqui em linha, R$ 55,00 no atacado, olha que maravilhosa. Vou mostrar mais opções aqui pra vocês. Olha, letradinha também tem. Olha que linda, gente, R$ 60,00 no atacado. Tem variedade de cores, tá bom? Olha essa que linda também. Muita, muita variedade, ó. Olha que tá sendo o preço, mas os preços são entre R$ 55,00 e R$ 60,00, dependendo do modelo. E olhem só, esses shorts, shorts saem as médias de R$ 50,00, R$ 55,00, depende do modelo, tá, gente? Todos têm opções de cores. Olha que linda, já acompanho o cintinho. Olha aí a mega variedade. E tem também, gente, esse modelo aqui, ó, estilo bermudinha. Ó, tá saindo R$ 60,00 no atacado. Deixa eu tirar uma aqui pra mostrar pra vocês. Olha, cintinho embutido. Olha que maravilhosa. Veste super bem. Mas aqui na loja, gente, tem muito mais opções pra vocês. Olha esse que lindo também, ó. R$ 60,00 no atacado. Gente, olha que lindo esse coletinho, ó, sucesso de vendas, botãozinho encapado. E ele é todo forradinho, tá? Olha que lindo. Tá saindo por R$ 35,00. Tem opções de cores e tamanhos. Temos também as camisas. Olha que maravilhosa. Essa daqui tá saindo R$ 45,00 no atacado. Tem ela na opção preto também, ó. Botãozinho também encapadinho. Maravilhosa, né? E essa saia aqui, gente, é um sucesso de venda. R$ 70,00 no atacado. Olha, já acompanho o cinto. Olha essa cor cinza. Que maravilhosa. Tá super em alta. Tem opções de vestidinhos, macaquinhos. R$ 70,00 no atacado, tá, gente? Tem diversos modelos lindos. Em alfaiataria, no lese. Olha, esse daqui é no linho. R$ 70,00 no atacado, tá bom? Temos os longos também, que fazem o maior sucesso. Olha que perfeito esse macacão, gente. R$ 90,00. Esse aqui, R$ 80,00. R$ 80,00 no atacado, tá? Já acompanho o cinto. Tem conjunto assim também, ó. Maravilhoso esse, gente. Lindo demais. Tem assim, estilo jardineira também. Esse daqui é atacado R$ 55,00. Olhem só esses blazers maravilhosos. Temos esse modelo mais curtinho, gente. Todo forrado. Atacado R$ 60,00. Tem opções de cores, tá? Temos também essa outra opção, ó. Botãozinho. Atacado R$ 85,00. Também forradinho de super qualidade. E esse aqui, gente, é um sucesso de vendas. Olha que lindo. Atacado R$ 110,00 também. Todo forradinho. Tem uma mega variedade aqui pra vocês, tá? E a loja envia pra todo o Brasil a partir de seis peças variadas. Então já faz aí seu pedido e segue no Instagram. Tchau, 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 tchau.